em fazer essa apresentação. E o rap tem muitas semelhanças, por acaso, com o jornalismo. Portanto, o rap como o jornalismo, os dois personagens praticantes, acabam fazendo um exercício intelectual investigativo, um exercício intelectual de informação e formação de consciência. Os dois fazem isso e, para tal, têm que levar alguns pressupostos básicos, que é a imparcialidade, por exemplo, trazer o contraditório, informar com verdade. São responsabilidade que as pessoas têm. Mas agora não vamos descurar aqui a possibilidade da existência de vários polos, porque tu não consegues construir um mundo de pessoas iguais. Os praticantes do rap, antes de ser rap, são pessoas. E as pessoas não vivem todas as mesmas realidades, não pensam todas da mesma forma, não têm todas a mesma educação, nem a mesma formação. Logo, é normal, a partir do momento que cada um tem um cérebro, nós não somos formatados com a central da distribuição, como a ZAP, por exemplo, passa a publicidade, a DSDV, são mandadas todas por um sítio e tudo telecomandado, dispensa da mesma forma. Então, o fato de termos cada um um cérebro, presume-se aqui a existência do princípio de liberdade, liberdade de criação artística. Cada um tem o seu cérebro e tomar consciência e pensar de acordo com a sua orientação, de acordo com o seu modelo de vida, de acordo com aquilo que são os seus valores ou o interesse que ele oferece ao próprio rap. Bem, eu não gostaria de me posicionar numa posição de árbitro e jogador, apitar uma falta, cruzar a bola depois e correr e dar de cabeça e dizer que o meu rap é mais rap que os outros raps. E, acima de tudo, chama a atenção que, com o tempo, nenhuma das culturas estáticas recebem essa influência do tempo e vão evoluindo parcialmente. O que é rap hoje? Pode não ser rap daqui a 10 anos. E nós estamos vivendo essa permanência de transformação, porque o rap é um estilo nómada, nómada no sentido que é um estilo muito dependente dos tempos. Por exemplo, o rap que eu faço tem uma forte dependência da matriz rítmica angolana. É basicamente o rap samplado, os ritmos das músicas angolanas, o semba, as músicas africanas, o quilapang, enfim, a música do Congo democrático, a música do Ghana, da região dos grandes lagos. Porque essa é a minha educação musical, eu ouço e gosto de música africana. Claro que o rap de Cuba vai ter também o extrato da música cubana. Agora, aqui preocupações muito próprias, né? Eu acho que com a música nós podemos exercer o elemento da afirmação cultural. É capaz, temos que aproveitar racionalmente a música rap e fazer um rap que fotografa a realidade angolana. E isso tem sido espelhado aqui entre os nossos rappers? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Gadião? É, tem sido, tem sido. Mesmo aqueles que cantam músicas chamadas músicas, rappers, rapes comerciais, também espelham um pouco.